Elis Regina influenciou muitas gerações de cantoras, de Daniela Mercury até a islandesa Björk. E também tem o seu lugar cativo na estante dele, Rafael Bernardo! Por mais que seja uma grande responsabilidade interpretar uma música da Elis Regina... A fascinação é uma das músicas mais bonitas que eu já vi. E muito melódica, e ele se dá muito bem com melodia. Eu tô me sentindo preparado e seguro pra isso. Na voz do Rafael Bernardo, vai dar vontade de chorar. Então, eu acho que ele vai estar bem. Eu tô aqui, eu tô pronto, e vai ser muito legal. Os sonhos mais lindos Sonhei de que meras mil castelos ergui. E no teu olhar Tonto de emoção Com sofrer que dá mil venturas Previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso Teu sorriso Prende E nebria Entondece És fascinação Amor O teu amor E no teu amor Obrigado sempre me perguntam o que é ser um ídolo e eu digo que um ídolo quando ele chega pode estar tudo escuro que ele realmente acende tudo e você com a sua luz me deixou cego parabéns obrigada gente bernardo é a primeira vez que eu choro ouvindo alguém cantar assim você é humilde generoso chamado por muitos dos seus colegas de professor e olha pra mim você é o ídolo é só isso que eu tenho pra dizer rafael eu vou te fazer um convite e pra te fazer esse convite eu tenho que fazer eu tenho que fazer esse convite de pé bem vindo ao estrelato irmão maravilhoso obrigado rafael bernardo e pela primeira vez no nosso programa os jurados aplaudiram um cantor de pé obrigado e pela primeira vez marco camargo ficou cego porém não surdo porque entende muito de música eu quando vou ouvir pra ouvir melhor fecha os olhos é o que eu fiz com você e foi o que ele fez emocionou todo mundo agora o bernardo te emocionou aí em casa você chorou a voz do rafael te fascina então envie bernardo para 43656 ou ligue 015 11 7423 3000 parabéns rafael bernardo boa sorte